O céu é real. Você acredita nisso? Milhares de pessoas já afirmaram terem visto Deus, Jesus, anjos e demônios através das mais variadas experiências. E são essas experiências que traremos aqui no canal. Por isso, se inscreva para não perder os vídeos que postaremos aqui. E a história de hoje é do ex-piloto de avião, Jim Woodford. Jim teve uma experiência de quase-morte depois de ingerir medicamentos para amenizar as dores causadas pela síndrome de Guillain-Barré. Jim diz que nunca foi religioso e que tinha uma visão materialista da vida. Porém, durante sua EQM, ele diz ter visitado o céu, ter visto uma criatura abominável saindo de um poço, além de anjos e de Jesus. A experiência de Jim se junta àquelas que despertam a nossa atenção e nos fazem crer que a vida realmente é muito mais do que os nossos olhos podem ver. Os links das entrevistas e matérias de Jim Woodford estarão na descrição. É como se você tirasse o isolamento de um fio elétrico e todos os sinais do seu cérebro se tornam dolorosos. E eu passei de um cara que pilotava jatos e carros de corrida para alguém completamente dependente de enfermeiras. E minha esposa, Lorraine, que é enfermeira, cuidou de mim. A dor era tão forte que eu tinha dor ao piscar a sobrancelha. E eu me treinei para piscar um olho de cada vez. Cada piscar do meu olho doía, e não apenas os meus olhos, mas também todo o meu corpo. Todo o meu sistema nervoso foi atingido por essa incrível doença debilitante. E, de repente, a dor ficou tão forte que eu tomei um frasco inteiro de remédio para a dor, para me dar alguma aparência de normalidade e alguma capacidade de dormir duas ou três horas por noite. Eu comecei, então, a tomar mais medicação do que deveria. Um dia, eu estava tentando reunir energia para sair da minha caminhonete. Eu tinha ido inspecionar um campo que eu estava tentando vender. Eu vi um frasco de medicamento prescrito. Eu deveria ter me tocado que o que eu estava consumindo era para parar a dor quando tomei o último medicamento na noite anterior. Bem, eu estava de frente para o pôr do sol, por alguma razão. Eu não planejei dessa maneira. E, de repente, meus pés começaram a queimar. Como se estivessem pegando fogo. Minhas mãos e dedos começaram a queimar. E quando aquela sensação de queimação subiu pelo meu corpo, indo dos meus braços em direção ao meu peito, eu soube que tinha feito algo realmente catastrófico. E foi então que eu disse as três primeiras das seis palavras que eu acredito serem responsáveis por eu estar aqui hoje, junto com as orações da minha família. Naquele último instante, na minha consciência, eu olhei para o sol se pondo e levantei minhas mãos. Me lembro que eu estava tremendo violentamente e gritei, Deus, me perdoe! Eu gritei de uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Não por medo, pois eu já tinha enfrentado a morte algumas vezes como piloto. Mas eu tive essa sensação esmagadora naqueles últimos nanosegundos da minha vida, de que eu tinha desperdiçado esta bela vida que o Criador me deu. E que eu nunca o honrei por essa vida. Eu estava apenas tentando expressar a minha tristeza por não ter levado uma vida melhor. E de repente, eu percebi que a dor horrível que eu tinha sofrido por todos esses anos, desde o aparecimento da Guillain Barret, tinha desaparecido. Eu me sentia mais vivo do que nunca e a dor tinha passado. Eu me sentia tão bem que saí para fora da caminhonete e andei cerca de 15 pés de distância. Eu sentia como se um casaco pesado e molhado tivesse sido tirado de mim e toda a dor tivesse ido com ele. E então, eu olhei para a caminhonete e tinha alguém nela. Eu fiquei muito bravo por alguém ter se atrevido a entrar na minha caminhonete. Foi então que eu percebi que o cara na caminhonete era eu. De repente, eu comecei a subir. Eu consegui olhar pela janela traseira da caminhonete e ver o meu corpo caído sobre o volante. Eu pude olhar para baixo e ver na carroceria da caminhonete a minha caixa de ferramentas. E como um ex-piloto de avião, eu podia julgar muito bem a altitude em que eu estava. Eu estava a cerca de 100 pés e depois 200 pés. Eu estava flutuando lentamente para trás e subindo. E eu estava apavorado. Eu até conseguia ver os campos lá embaixo. Quando eu cheguei a cerca de 1200 pés, eu inclinei minha cabeça para trás. E um lindo círculo apareceu no céu. E então, o centro dele se encheu de ouro. Depois, ele se abriu. E foi como se eu estivesse usando todos os propulsores dos motores a jato. Eu entrei neste túnel de luz, do qual eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram falar. E eu viajei a uma enorme velocidade. Eu estava inclinado para trás a cerca de 45 graus. Era uma sensação incrível de velocidade. Normalmente, você sente o vento no rosto. Mas não havia vento. E não havia nenhum barulho. E nenhum motor a jato. A velocidade era tremenda. Suponho que eu estava em Mach 1. E de repente, reconheci uma luz brilhante no final deste túnel. Quando eu cheguei, ele estava coberto de uma névoa. E ao passar por ele, senti o túnel se fechando atrás de mim. Eu coloquei os pés no chão e a neblina clareou. Olhei para baixo e eu não podia acreditar. Eu estava de pé sobre a grama mais verde e incrível que você pode imaginar. Agora eu sei de onde vem o ditado. A grama é sempre mais verde do outro lado. Se temos um espectro de cores na Terra, o céu tem 10 mil vezes mais. É uma festa para os olhos. Eu olhei para cima daquela linda grama que irradiava luz debaixo dos meus pés. E havia como que uma linha divisória desenhada na minha frente. À direita da linha, havia um lindo campo colorido. A neblina estava acumulada sobre ele. Nós, pilotos, chamamos isso de efeito solo. Havia lindas flores aparecendo nele. Mas a esquerda dessa linha era muito diferente. Porque aquela bela grama verde passou de verde para marrom. De queimada para preta. E depois caiu em uma fenda. Eu dei um passo à frente e olhei para aquela escuridão negra como carvão. E então, eu vi algo como uma luz fraca no fundo. Como uma luz de fogo. Um fogo vermelho. E de repente, eu ouvi um som muito estranho. Como duas enormes portas de ferro se abrindo. E de repente, emergindo daquelas portas, estava a criatura mais abominável que você poderia imaginar. Hollywood nunca poderia replicar o que eu vi. Eu estava vendo aquela coisa saindo. E de repente, comecei a sentir um cheiro horrível saindo daquele poço. Um odor de morte e decadência. E de coisas que já estavam mortas há muito tempo. Coisas que nunca deveriam ver a luz do dia. Aquela criatura olhou para mim. E quando seus olhos de fogo me olharam, ele começou a subir à parede daquele poço. O seu corpo era formado por uma massa rolante de nuvem escura. Com um rosto nela. Eu ouvi as coisas mais horríveis. Havia pessoas ou algo gritando dentro do corpo dessa criatura. E então, o que me horrorizou foi que eu ouvi o meu nome. O meu nome estava sendo chamado. Essa criatura me conhecia. Ela me conhecia e estava vindo para mim. Eu estava apavorado. Quero dizer, eu adoraria dizer que eu estava lá e que eu estava pronto para lutar. Mas não, eu estava apavorado. Ela se ergueu daquele poço sobre mim. Era o rosto mais abominável que eu já vi. Ela era enorme e rosnava para mim. E havia essa sensação como se ela mal pudesse esperar para enfiar as suas garras em mim. Eu fiquei tão aterrorizado que me virei das trevas para a luz. E quando o fiz, senti essa criatura, o seu hálito, na minha nuca. Eu sentia o fedor do seu hálito. E eu também sentia uma garra afiada descendo pelas minhas costas. Mas antes, se lembre que eu tinha dito que as seis palavras e as orações da minha família que tornaram possível eu estar aqui hoje. E as três primeiras palavras que eu gritei no caminhão foram Deus me perdoe. Eu estava em um terror absoluto e eu não tinha motivos para esperar qualquer ajuda de Deus. Mas naquele ponto, eu me virei para aquela névoa, com aquela criatura respirando nas minhas costas. Eu levantei as duas mãos e gritei Deus, me ajude! E instantaneamente, três estrelas apareceram naquela neblina, como pontos de luz distantes, porém, vindo rapidamente em minha direção. E eu me concentrei nelas para manter minha mente longe da criatura que estava rosnando atrás de mim. Porque eu podia ouvir a saliva de suas mandíbulas caindo no chão. Eu me concentrei naquelas luzes. E elas vieram tão rápido e a uma velocidade incrível. E então, os meus instintos de piloto assumiram controle. Pois eu estava com medo de que elas pousassem rápido demais. Mas tudo deu certo. E quando elas chegaram, percebi que elas eram anjos. E quando eles se aproximaram de mim, sua bela luz me atravessou e atingiu aquela criatura, que ao ser atingida, desceu naquele buraco como um rato correndo para se esconder. Deus tinha ouvido o grito de alguém que nunca tinha se voltado para ele em sua vida. Aqueles anjos tomaram a frente. E eles falaram comigo por telepatia. E quando eles colocaram suas asas em volta de mim e me abraçaram, me senti muito seguro e protegido. Eu estendi a mão para tocar o braço do anjo. E ao fazer isso, senti que tinha sido indelicado. E então, puxei minha mão para trás. E quando fiz isso, a luz do corpo do anjo agarrou-se à minha mão. E quando eu puxei a minha mão, a luz se soltou de mim e voltou para o corpo do anjo novamente. E é por isso que digo às pessoas sempre que posso. O amor de Deus é pegajoso. Ele quer se apegar a você. Tudo que te ensinaram sobre física, gravidade, tempo, espaço linear e referências espaciais simplesmente não existe no céu. Me mostraram a cidade sagrada. Havia edifícios incríveis de luz. Eles não estavam talhados em pedra, mas talhados em blocos de luz que exalavam calor e amor. E ouvir os salões do conhecimento, os salões da música, os salões do aprendizado, os salões de tudo que você quiser aprender sobre os mistérios de Deus. Salas de cura, enfim. Eu tenho vergonha de falar sobre isso, mas na sala de registros, eles mantêm um registro de tudo que você fez durante sua vida. O anjo puxou o meu registro do seu manto e abriu para Jesus ler. Eu estava absolutamente envergonhado, pois eu achava que eu tinha muito para mostrar do meu sucesso durante a vida. Mas o meu livro era tão fino e pequeno, ele não era maior do que um menu de lanchonete de beira de estrada. Eu estava envergonhado de que aquilo era tudo que eu tinha. Eu imaginava que com todos os recursos e o tempo que eu tinha, eu deveria ter um livro mais grosso, como uma bíblia. Cheio de todos os bens e de todas as boas ações que eu poderia ter feito. Como Charles Dickens disse no seu romance, a humanidade deveria ter sido o meu negócio. E em vez disso, eu estava apenas envolvido em meu ego. Hoje eu estou determinado. Se eu tiver a oportunidade de fazer tudo o bem que eu puder, da próxima vez que Jesus ler o livro da minha vida, ele vai precisar de três anjos e uma empilhadeira para abrir o meu livro. E o ápice de tudo o que aconteceu comigo foi que quando os olhos de Jesus olharam os meus, ele sorriu para mim. Jesus sorriu para mim. Mas quando eu olhei naqueles olhos cinza e verde e azul, eu fiquei perdido na eternidade. Porque naqueles olhos eu vi tristeza pela forma como eu vivi minha vida. Eu vi tristeza pela forma como nós, a humanidade, rejeitamos a mensagem do seu pai. Mas eu também vi um amor incrível por mim, alguém que não merecia nada. E eu também vi misturado com esse amor nos olhos de Jesus, perdão para mim. Perdão pela vida que eu vivi e a chance para viver de novo. E eu sou eternamente grato. Hoje a minha vida e a de Lorraine e minha esposa são dele. E então Jesus me disse, volte e conte a seus irmãos e irmãs as maravilhas que te mostramos. De repente, eu acordei a um quarto frio de hospital em uma maca, gritando a plenos pulmões. Algo que assustou algumas enfermeiras. E eu estava simplesmente impressionado por estar vendo a Lorraine novamente. E eu disse, Lorraine, eu vi Jesus. Eu não acho que um ser humano, uma alma ou espírito pode passar por essa experiência e não ser profundamente mudado. E eu sinto como se tivesse realmente nascido de novo. Não só voltei da sepultura, como a minha alma voltou do desespero. O meu espírito encontrou Deus outra vez. E eu serei eternamente grato. E eu serei eternamente grato.